E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta galera para nada mais nada menos que o vídeo mais importante da nossa série de Pokémon Platinum. Porque desde galera que saímos lá da nossa cidadezinha natal pequenininha e exploramos esse mundo, temos um sonho. We have a dream galera, we have a dream aqui que seria conquistar a Liga Pokémon dessa região. E é isso galera que tentaremos conquistar hoje, é isso que tentaremos buscar vencendo a Cintia e nos consagrando como os atuais campeões dessa região aqui. Vamos ver se conseguiremos galera, porque a Cintia é uma adversária e tanto né. É uma adversária muito forte e os meus Pokémons estão bons até, o level não é tão mal. Mas vocês mesmos sabem né, que faltam os golpezinhos ali em alguns deles, então vai ser um desafio muito grande. E os Pokémons da Cintia estão todos eles mais fortes que os meus também, o que é complicado. E acima de tudo galera, ela tem um Garchomp. E Garchomp vocês sabem né galera, é um Pokémon forte. Garchomp é um Pokémon apelão, tanto que eu tenho um né, eu sei bastante disso. Então ele vai ser bastante complicado, porque o dela é o mais poderoso dos seus Pokémons. O Garchomp dela tem level 60 e alguma coisa galera, é o Pokémon mais poderoso dela, 63, 64, sei lá galera quanto é que tem de level. Só sei que é muito level, só sei que é muito level. E todo Garchomp já é difícil, esse vai ser mais difícil ainda. Então o que faremos aqui? Vou colocar o Mil na frente, vou colocar a Miletus na frente aqui, para começar apelando também né, já que a apelação aqui apela para os dois lados. Vamos lá então colocar um golpezinho aqui nos meus Pokémons, será que tem algum golpe interessante? Eu acho que vocês me recomendaram colocar aqui galera, um golpe de dragão que eu tenho. Qual seria? Deixa eu ver, Dragon, Dragon tá aqui, não, Dragon Punch, Dragon Pulse, não foi esse não. Foi outro golpe, foi outro golpe, Dragon Pulse também não é isso, cadê? Não tem outro golpe de dragão aqui não? Sério mesmo, não é aquele golpe? Achei que fosse outro galera, quase certeza. Poison Rock Slide, Dark Pulse, Steak Rock, Avalanche Rock Polish, Recycle, Payback, Shadow Claw, Embargo, Dragon Pulse, é isso aqui mesmo né? Ah, é isso aqui mesmo galera, 90 de dano, acho que foi isso que vocês disseram para eu colocar mesmo. Estou ficando maluco, estou ficando maluco, é a emoção galera do momento né? É a sensação vindoura do júbilo da glória, ou do fracasso triste da derrota, que está me fazendo aqui deixar tudo confuso na minha cabeça. Vamos colocar então aqui esse golpe na Miratis, vamos colocar né? Vamos colocar aqui o golpe na Miratis, vamos lá Miratis a prender esse golpezinho aqui. Ok, e deletar o que para prender ele? Eu não sei Miratis, eu não sei na verdade. O que é que vai deletar aqui para prender essa Mirosca? A por aqui é o Dragon Claw, galera, é poderoso né? É um golpe especial também né? O Dig é interessante, o Dig e Garot Quake, galera, são meio redundantes entre eles né? Acho que vou esquecer o Dig galera aqui. Eu não preciso do Dig para nada nesse jogo né? Creio eu. Não é o HM, nem tem... É, não é o HM e não está escrito lá né? Na lista de HMs. Esse que for o HM não vou conseguir esquecer. Então acho que eu vou colocar no lugar do Dig mesmo. 1, 2, 3, Dig esquecido e aprendido galera, o nosso querido Dragon Pulse. Dragon Pulse é guia para tentar alguma coisa contra o Pokémon mais poderoso lá dela né? Se bem galera, aqui sendo o Dragão, o Garachompe, ele vai me acertar com o golpe do Dragão também né? E vai me lascar legal. É, vai acontecer isso. Mas tudo bem né? Tudo bem, vamos lá galera, vamos lá. Eu tenho algum item bom aqui, sei lá, alguma coisa interessante né? Porque esse é o momento, galera, de utilizar né? Se eu tiver alguma coisa aqui realmente muito boa, eu poderia utilizar agora. Eu poderia colocar uns itens no meu Pokémon né? Para ele segurar e tal. Dar uma Citrus Belly quem sabe, para ver ele dar uma comidinha. Não sei se vai fazer diferença né galera, dar Citrus Belly para a galera aqui e para o pessoal. Deixa eu entregar então. Toma aí, Miritsuma aqui para você. Não, é para entregar. Entregar, give, isso. Toma aqui, segura isso. Segura isso aqui para tu comer. Isso aqui tu também segura. Deixa eu ver quem é que vai segurar também aqui. Difícil escolher quem vai ser, né? Porque eu só tenho três. Tamo aqui Adalberto. Vamos colocar pela ordem, sei lá. Que estão dispostos aqui realmente. E o botão é que dar, entregar. Vamos lá, Policarpo. Georgina. Pega isso aqui Georgina, beleza. Ok. Vamos lá então, galera. Vamos lá então enfrentar esse desafio que promete ser o Difficilemon. Galera Georgina, minha querida, Miritsa Adalberto, esqueci o nome do resto, Policarpo, Magali e quem mais? Esqueci o nome de um ali. Georgina, deixa eu ver aqui. Georgina Miritsa Adalberto, Policarpo, Magali e Filomena. Grande Filomena, galera grande Filomena. Não poderia esquecer o nome dela. Vamos então enfrentar agora, gente. Essa mulher aqui, ó. Essa doida na nossa frente. Essa drogada que se chama Cíntia. Vamos lá, Cíntia, minha querida. Tá falando ali sobre a nossa história pregressa, né? Do Stories in World. Eu lembro, Cíntia, muito bem. Ela disse que está agradecida a mim. Vai dar uma conversinha, né? Agora. De desafios e tal. Aquela conversa pra dar uma resumida antes do final, né? Antes do grande momento. Daquele momento lindo. Que dirá, galera. Quer dizer. Que eu espero que seja, né? A nossa vitória. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Empolgação agora. Porque é o momento que todos esperavam, né? O momento que eu estava aguardando. Olha só, galera. A fisionomia da Cíntia, né? Cheia de praga e isso. Porque ela é muito estilosa, teoricamente. Vamos então bater aqui com a Miratis nela. No Espiritomb. Já começou, galera, com o Pokémon mais feio que existe nesse jogo pra mim, né? O que é interessante. Pra me escrutizar mesmo. Ela pensou assim. No Big Gamer eu vou utilizar o Pokémon mais feio que você acha. Justamente pra me vingar, né? Justamente pra que ele tenha ódio de você e consiga matá-lo. Eu entendi a sua estratégia, assim, tia. Pode funcionar, inclusive. Tenho que admitir. Só que esse, galera, Espiritomb, ele tem um problema. Que para ela não é um problema, né? Mas para mim, com certeza é. E acho que ele não tem muitas fraquezas. Não lembro de uma fraqueza dele agora. Não lembro, galera. Contra o que ele é fraco. Nessa geração. Não lembro. Espiritomb, vamos lá. Tomar um era de quequizinho aí. Bem legal. Tomar aquele danozinho interessante. Vai tomar um danozinho, galera. Interessante, olha aí, toda fora. Mas não, acho que metade da vida... Vai, foi. Não, sei lá. Metade da vida? Deixa eu fazer um cálculo matemático. Não dá pra saber, não, galera. Dá pra saber, não. Tomei um Shadow Ball. Ok. Foi um Shadow Ball? Foi um Shadow Ball. Tá bom. Mais um era de quequizinho aqui. Será que mata? Vamos lá, Mirtz. Mata esse bicho. Mirtz, mata esse bicho. Mata esse bicho. Um a menos, Mirtz. Um a menos se tu matar ele. Um a menos se tu matar ele, Mirtz. Vamos lá. Vamos lá, Mirtz. Vai, vai, Mirtz. Boa, Mirtz, minha querida. É isso, galera. Um a zero pra nós, hein. Um a zero pra nós. E o Gashomp não vem agora, por favor. Ai, cara. Eu falei, Mirtz. Falei, Mirtz. Que é complicado, né. Que é complicado pra você, minha querida, agora. Que ela vai meter o dragão dela na jogada. Já meteu como segundo Pokémon, Mirtz. Acredita nisso, minha querida. Acredito. Acredita, galera, nisso. Enfermeira Joy, você aí ao longe também acredita? Ela já vai meter o Gashomp como segundo Pokémon. Fica aí, Mirtz, minha querida. Isso pode ser a condenação da sua morte, né. Eu acho que vai ser. Mas, vou tentar um Dragon Pulse aqui, galera. Dragon Pulse, né. Dragon Pulse, ele vai meter um golpe dragão, galera. Altamente a pelar em mim. Ah, vamos tentar. Vamos riscar. Acho que vale, hein. Acho que vale o risco, né. Tá, esse Dragon Roach vai me matar? Vai. Vai sim. Vai sim. Já foi. Já foi, galera. Já foi. Já foi. Foi triste, né. Foi triste. Ok. Foi triste. Vamos lá usar quem, galera. Sei lá, galera. Aqui é pesado. Aqui o buraco, galera, lá no fundo, né. Vamos lá, Georgina, minha querida. Georgina. Um problema aqui, Georgina, pra você é que você atacará depois. Certamente. Será que ele me mata em uma só? Será que tem algum golpe elétrico? Vamos torcer pra que não, né, galera. Agora o Chomp tem um Dragon Roach. Usou de novo. Ok. Não vai matar em uma só, eu acho, né. Ok. Beleza. Me deu bastante dano, galera. Me deu um dano ali, escroto, para cacete. Mas ok. Beleza. Restorei ali um pouquinho de vida, galera, com o Citrus Belly. Vamos bater então de Hydro Pump. Georgina. Acertou. Acertou, galera, Hydro Pump. Já foi uma boa coisa isso. Já foi uma boa coisa isso. Não é um golpe lá muito bom, mas é forte, né. Ok. Droga. Droga de dano essa, né. Que não chega na metade. Danos lá que não chegam na metade são sempre um problema. Mas eu acho que ela pode não morrer agora ainda. Vamos lá, Georgina. Vamos lá, não morrer agora. Trocou de Pokémon. Trocou de Pokémon, Cintia, sério? Tu tava com a vantagem aqui, querida. Mas eu quero ficar com mais vantagem ainda. Colocou o Rosy Raid. Colocou o Rosy Raid ali, né. Por que não tem mais vantagem ainda, né, galera. Por que não? Por que não? Vamos lá, batemos aqui com o Hydro Pump. Foi um bom dano. Pra um golpe que é ineficaz aqui contra o Rosy Raid, né. Vamos então usar o que agora na sequência? Vamos usar Filomena, né. Rosy Raid aqui vocês sabem, galera. De que tipo eles são, né. De que tipo eles são. É mais de um no Big Gamer? Não, é só um Rosy Raid mesmo. Mas de que tipo ele é, né. Ele é lutador e planta, é isso? Sei lá. Acho que é uma coisa assim. Então tá por fora, galera. O Rosy Raid sempre me confunde aqui os tipos dele. Às vezes eu acho que ele é psíquico também. Energy Ball contra mim. Não vai ser lá muito forte. Ok. É, não foi lá muito forte, mas também não foi lá muito fraco, né. Aquela coisa. Brave Bird aqui. Brave Bird. Brave Bird, Vilomena. Pra vencer uma só. Será que dá? Acho que dá, hein, galera. Acho que dá. Deu, galera. Deu. Beleza. Maravilha. 2x0. Melhor, 2x0 não, né. Eu já morreu algum Pokémon meu. Morreu o Garchomp. Morreu a Mirits. Mirits faleceu. Mas eu tenho umas revives, né. Eternos aqui. Que eu vou precisar deles com certeza. Togekiss. Togekiss é o voador, né. É o voador, ok. Vocês estão vendo aqui, galera, que o problema mesmo, o maior dos problemas de longe é o Garchomp. É de longe, galera. O maior dos problemas aqui que ela vai me colocar diante de mim. Ok. Togekiss não é tão problemático, né. Não é fácil também, mas não é tão problemático contra como o Garchomp é. Vamos lá de quê contra ele? Decharge, galera. Nele é de charge. Vamos dar um dechargezinho aqui no Togekiss. Somo essa Togekiss, meu querido. Toma na tua cara aqui. Super efetivo. Vai dar quanto de dano? Pouco dano, galera. Pouco dano. Pouco dano. Mas acertou um Paralyzer, galera. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Bem-vindo, meu irmão, pra casa da oração. Alphysphere aqui. Na minha cara. Não é tão bom, mas também não chega a ser ruim. Vai me dar um dano ali considerável, com certeza. Ok. Calma nesse dano aí, hein. Obrigado. Obrigado, Tchanderfang, na cara dele. Tchanderfangzinho. Ela vai usar uma Full Restore, né, galera, eu acho. Acho que ela vai usar uma Full Restore agora. É, tudo indica, galera. Tudo indica que na próxima turno ela vai usar uma Full Restore. Mas eu flinchei, maluco, hein. Boa, Tchanderfang for the win. Ó, usou Full Restore já. Já usou Full Restore, o que é ruim, né, porque teve a condição do Paralyzer que nós tínhamos colocado aqui. E que tinha sido nossa vantagem até então, nessa batalha. Ela foi desfeita a vantagem agora. Bela Tchanderfang, mais uma vez. Tinha um danozinho ali considerável, mas não o suficiente. E o Chardezinho aqui de novo. Ela trocou, maldita Cintia. Para de trocar, Cintia. Que troca, troca chato. Ih, caraca, maluco. Ah, Cintia. Para de colocar essa porcaria aqui. Cintia. Ok. Desse garachompe. Para de colocar isso. Que nem afetado, galera, pela eletricidade, né, maluco. Ok, vai Georgina, minha querida. Vai lá, Georgina. Tu vai morrer, Georgina, agora? Vai. Vai morrer não, né, Georgina? Ou tu vai morrer agora? Tu não morre não, né, Georgina? Ah, vai morrer sim. Vai morrer, galera, eu acho. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Morreu, morreu, não morreu. Morreu, talvez, quem sabe. Vai morrer, galera, morreu. Ih, caraca. Cervos. Lebrous. Lebrous. Adobelton. Vai. Adalberto. Mas ele está arctique, né, galera? Que vacilo. Coloquei, olha... Acabei de tomar um arctique na minha cabeça. E eu joguei o Adalberto aqui. Que vai morrer também. Vamos de close combat ali. Se ele não acertou o arctique muito depressa... Ah, ok. Eu pensei que ele podia ter usado outro golpe aqui, né? Ela poderia ter usado outro golpe, mas não aconteceu, é claro. Vamos lá, arctique. Por que, né? Ela ia variar agora. É porque às vezes a gente comete umas burricezinhas, né? Essas treinadoras. Mas isso aqui é uma campeã no bigame. Ela não comete burricezinhas. Gente, você não pode aguardar aqui as burrices dela. Ela não vai fazer. Talvez uma outra burricezinha de leve, mas não essa tão grande. Policarpo. Vai lá sobreviver, Policarpo. Essa é a ideia. Porque eu vou reviver a galera enquanto tu tá aí. Vamos lá, então. Ok. Hyperpocho. Cadê os revives? Sempre esqueço de que eles ficam. Status healers. Ok. Max revives. Vamos usar um agora já. Max mesmo. Na Geodigina, por exemplo. Vamos lá, Geodigina. 100% aí, minha querida. Ok. 100%. Maravilha. E ela vai montar o que aqui, galera? Flametoura? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que coisa chata. Ok. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tomei um Flametoura, galera. Um Flametoura. Ai, que moveset bom, hein, querida. Tenho que admitir. Boa escolha de moveset aí pro seu Pokémon. Vamos lá. Coloca então o que aqui? Que eu até me perdi agora. Ah, mais um revive aqui. Agora normal, né? Que eu só tinha um 100% bom. Vamos colocar aqui na Myrthes pra ela sobreviver. Pra ela voltar ao mundo dos vivos. Vamos lá, Myrthes. Seja bem-vinda de volta. Ok. Dragon Rush contra mim. Até usou uma variência ali meio idiota de golpes. Porque o Dragon Rush aqui não tem grande efetividade, né? Deveria ter usado de novo Flametoura. Que tem bastante PPs ainda. Mas por que eu vou dar dica pra ela, né, galera? Por que eu vou dar dica pra Cintia? Não precisa disso. A Cintia não precisa de dicas. Eu é que preciso de dicas. Ok. O Hidropump. Não preciso também de dicas aqui, né? Precisaria de mais level e mais golpes. Mas é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, galera. Hidropump nele. Dragon Rush em mim. Errou, galera. Errou. 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 Estilo Fausto Silva, né? Errou. Vamos lá. Dragon. Hidropump ali nele. Vai ser um bom golpe. Vai ser um golpe, galera. Vai ser um golpe. Usou uma Citrus Bell. Olha aí, filha da mãe. Não foi isso que ele usou agora. Foi isso que ele usou agora, sim. Ok. Citrus Bell. Até bem que ele não me deu dano nessa rodada. Vamos lá de surf nele. Ok. Dragon Rush contra mim. Não vai me matar em uma só, né? Pelo menos isso. Ok. Eu acho. Ah, beleza. 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 Pensei que tu ia matar uma só. Aí já tava escroto. Surfzinho na tua cara. Maravilha. Não é maravilha não, galera. Porque não vou conseguir dar dano suficiente no próximo turno. Tem que usar um Repel aqui. Ou melhor, uma Restore. Sei lá. Hyper Pulsion. Vamos lá. Hyper Pulsionzinho aqui na Georgina. Georgina. 100% de novo, Georgina aí pra você. Sebi que todo o golpe dele, ela me desconta um dano muito maior do que esse. Esse é o problema. Eu acho que uma boa tática aqui é consumir, galera, os PPs do golpe dele. É isso. Acredite ou não. Parece uma tática meio doida, né? E de fato é um pouco doida. Mas, é o que podemos tentar fazer aqui. Consumir os PPs desses golpes principais que ele tem aí. Porque o Flumetaur, é claro, não vai ajudar ele agora. Não vai ser bom contra a Georgina. O que é bom aqui é Dragon Rush e Earthquake. É, mas o Earthquake me permite sobreviver uma rodada, eu acho. Earthquake, será? Acho que não. Acho que não. Não me mata em uma só, não. Mas eu acho que também não. É a mesma coisa do Dragon Rush, no final das contas. É. É a mesma coisa. Não posso tomar dois, senão eu tomo no Brioco. É basicamente assim. HP Restore, Hyperpulsion. Eu sou imortal. Sou imortal, querida. Sou imortal. Por que imortal? Ok. Georgina imortal. Georgina imortal. Não morre nunca. Vamos lá, Georgina. Volte aqui. 100% de novo, Georgina. Ok. Dragon Rush. Você errou esse golpe? Errou. Errou. A galera me deu aqui a janela que eu preciso, né? Para deitar alguma coisa. Me deu a janelinha para olhar por fora, né? Vamos lá, Earthquake na minha cabeça. Sem Critical, por favor, né? Aí eu falo assim. Sem Critical, eu chamo o Critical, né? Não chamo o Critical, por favor. O que eu falei agora. Ok. Beleza. Vamos lá, de surf. Eu acho que não mata, hein, galera? Mas vamos lá. Vamos lá, Georgina mata ele. Georgina mata essa desgraça. Georgina mata essa desgraça. Olha como é que ficou a vida dele, Georgina. Georgina. Olha a vida do bicho, Georgina. Olha a vida dele. Tá bom, Georgina. Olha a vida do bicho, Georgina. Que tu deixou ali. Tu deixou cinco pontos de vida, Georgina. Não pode isso, Georgina. Como é que fica? Como é que fica a nossa família assim? Vamos lá. Caraca, galera. Que escroto isso. Não, não. Galera, eu não estou nem vendo direito a vida que ele ficou. Será que o Waterfall, galera, teria sido o suficientemente bom aqui? Eu ok, uso o Dragon Rush contra mim. Ele vem ainda no ataque, né? Gostei disso. Ele vem no ataque ainda. Eu preciso de mais uma janela desse Dragon Rush RA para eu tentar de novo, né? Vamos lá. Georgina, 100%. Se bem que ela vai usar, galera, uma Potion. Daqui a pouco. Quer dizer, melhor, uma Forrestora. Ela tem várias ainda. Por que ela não vai usar aqui? Com certeza ela vai usar. Ela vai usar na sequência agora. Eu acho. Por que ela não vai continuar batendo dessa maneira meio imprudente? Vai continuar batendo? Hum. 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 Tu vai vacilar assim na favela, querida? Tu vai vacilar na favela mesmo assim? É, galera, eu acho. Eu falei pra vocês que a Cintia não cometeria uma burrice muito grande. Falei, né? Porque ela é campeã. Mas ela cometeu. Ela cometeu e condenou o Pokémon mais forte dela à morte. Foi isso que tu fez. Foi isso que tu fez, Cintia. Burrice, né? Só tem uma razão de ser, né, Cintia? Burrice é aquela coisa que vem com a falta de conhecimento. Nossa, no big game é que profundo isso, né? Não pareceu nem um pouco óbvio, mas beleza, né? Só sei, Cintia, que toda a burrice é paga com a morte. É isso aí, querida. Também não é isso tudo não, né? Mas agora foi. Togue Kiss, beleza. Agora acho que temos um caminho, galera, livre para a vitória. Não, menos. Bem menos. Bem menos. Mas o mais complicado já se foi. Isso é um fato. Esse era o mais complicado. E foi bem difícil, vocês viram, né? Mas ainda tem complicados aí. Tem complicados. Esse era o mais de todos. Mas ainda tem mais três aí pela frente. Portanto, não significa, galera, vitória ainda não. Nem de longe. Mas vamos lá, né? Vamos prosseguir aqui nos nossos trabalhos. De charge nele. Pode ser qualquer um, eu acho, aqui. O dano que eles dão é basicamente o mesmo. De charge. Mas eu posso acertar aqui, talvez, um Paralise que possa me ajudar? É, poderia, né? Mais uma acertei. Poderia. Mais uma acertei. Alpha Spirit contra mim. Será que acabou, galera? As Forrestores da Cintia? Hum, se for isso é uma boa coisa, né? Se for isso é ótimo. Vamos lá, bater aqui. Ele tem duas alternativas agora. Ou melhor, ela tem, né? Utilizar uma Forrestore. Ou então prosseguir batalhando como ela fez com o Gara Shump e se deu mal, né? Eu acho que ela vai usar Forrestore agora. Entretanto, de toda forma, não vai me dar dano, né? Então, é uma boa estratégia ainda. Ok. Ela tinha Forrestore. Então foi burra mesmo. Agora a Cintia foi tabacuda. Cintia é loira, né? Aconteceu isso. Não, brincadeira, galera. A sorte de loira burra é muito sem nada a ver. Ok, dischargezinho aqui no Togekiss. Beleza? Bom golpe. Bom golpe, Magali, minha querida. Mas que ela foi tonta, ela foi, né? Agora vocês viram. O Pokémon dela altamente poderoso. E o que ela fez? Não, vou deixar ele morrer aqui. Porque, né? É, tranquilo. Deixar ele falecer. Poderizar um itemzinho aqui. Que ia deixar ele 100% e escrutizar o noob aqui. De uma maneira que ele não ia se recuperar tão facilmente. Mas eu preferi, né? Deixar ele morrer mesmo. Vamos lá. Foi a tática da Cintia, galera. Vamos lá. Restorou aqui. Galera, o dano. Que a Dogekiss tomou. Ou melhor, que a Magali tomou, né? Deu uma restauradazinha aqui. Estamos bem. Estamos tranquilos. Tranquilos. Mais ou menos, né? Tranquilos. Vamos lá bater mais uma vez de estiar. Deixar ele acertar aí um Paralizezinho. Magali. Que tal o Paralizezinho ali? Tá, galera? Aquele Paralizezinho ali. Dá fura, sim? Dá aquela forcinha ali. Não, né? Não, tá bom. Mas tudo bem. Tudo bem, galera. Tudo bem. Se ele não usar... Ou melhor, se a Cintia não usasse ele, né? Cintia no Big Game é uma mulher. Se a Cintia não usar... Agora, galera, mais uma Forrestore. Tá no bolso. Tá no bolso, hein? Vamos ver. Forrestore não, galera. Então tá no bolso. Então, ó. Coloquei aqui, galera, no meu bolso. E vencemos na base do nosso querido golpe, conhecido como Discharge. E é isso. Tchau, Togekills. Tchau, meu garoto. Faltam dois, galera. Faltam dois agora. Faltam dois. Que é o primeiro dos dois aqui. Quem é o penúltimo adversário, Cintia? É o Milotic. Mestre Yoda. Esse barulhinho que eu fiz agora, né? Ok. Não sei o que significa o barulho que eu fiz. Só sei, galera, que vem o Milotic aqui. Só sei que vem o Milotic. Vem o Milotic. E o que eu faço aqui agora? Eu choro. Não. Eu vou fazer o seguinte. Não dá pra chorar também, galera. A situação agora tá até feliz e contente. Pra ser bem sincero com vocês. Quando o garoto chumpe morreu, chega, deu uma descarregada. Um descarrego daquelas de você chegar no terreiro de macumba, né? O cara, a mulher fazia um trabalho em você muito forte. E você fica mais limpo que, sei lá, galera, sabonete que tomou banho. Ok. Faz sentido isso? Claro que não, né? É um absurdo. Vamos lá. Vou bater aqui nela de toda forma. Vamos lá, Magali, minha querida. Ok. Tomei um surfzinho. Não vai tirar a metade da minha vida, é isso, né? Não vai tirar. Não vai tirar. Tirou! Não tirou. Não tirou. Não tirou, galera. Não tirou metade da vida, não. Tirou um pouco menos. E é nesse menos que eu vou me basear aqui. É nesse menos mesmo. Richard ou Chunderfang. Deixa eu tentar um Chunderfang aqui. Chunderfang. Não vou morrer, eu acho, agora. Depende do golpe que ela vai utilizar também, né? Se ela não usar o surf... Oh, rapaz. Bom golpe, hein? Bom Chunderfang. Usou o surf de novo. Pela lógica, eu não morro aqui, galera, agora. Ainda que a diferença seja... Ai, caraca. Morri sim. Morri sim, infelizmente, galera. É o que eu ia dizer, né? O que eu ia ressaltar aqui. Ainda que ela tenha tirado menos dano do que ela precisava me matar agora no primeiro surf, essa diferençazinha ela poderia realmente minorar agora do que foi que ela fez, né? Vamos lá, Filomena, minha querida. Dá pra vencer, Filomena. Dá pra vencer, Alê. Eu poderia usar o Revive e vou usar também. Pode ficar tranquila. Mas eu acho que você pode vencer aqui, Filomena, de Brave Bird. Brave Bird nele. Ok, Fur Restore, galera, da Cintia. Ah, Cintia. De novo esse Fur Restore. Se bem que todo Fur Restore, galera, aqui não é utilizado no Garchomp, que não foi. É uma boa coisa. Ok, vamos lá. Vou usar mais um aqui. Brave Bird é forte, né? Vai dar um dano ali considerável. Bem considerável até. Ok, será que ela morre, galera, agora? Ou será que eu sou mais rápido? Hum, acho que sou mais rápido, hein? Filomena é mais rápida, de fato. Vamos vencer, galera, com o Brave Bird, hein? Brave Bird apelão aqui. Vai conseguir vencer a Milotic. Boa, galera. Só falta um. Só falta um ou ela tá viva ainda? Não. Morreu, galera. Morreu. Eu estou vivo. Beleza. 5 pontos de vida ainda é vida, né? Ainda é Steel Alive. Beleza. Por aquele detalhezinho ali mínimo. Praticamente como foi o Garchomp no final. E vem o Lucario na sequência. Ok. Galera, não é ruim, não. Não é ruim pra gente, não. Não é ruim, não é tranquilidade também, né? Mas chega a ser ruim. Até pra Filomena, galera, aqui. E Filomena, tua chance, Filomena. Tua chance de ser a mestre dessa batalha. Ok, galera. Lucario para finalizar aqui os pokémons da Cintia. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Momento, galera, momento. Momento de empolgação. Agora empolgação, empolgação drogada. Empolgação drogada. Vamos lá. Colocar aqui o item na Filomena. Hyper potion, né? Filomena, 100% você mais uma vez aqui. Vida cheia. Beleza. Full HP. Maravilha. Filomena ali no crescimento, né? Do HPzinho dela. No crescimento. Rápido. Ok. Beleza. 100% agora. Vamos para a batalha final. Galera, Extreme Speed aqui do Lucario. Vai me dar um dano ali considerável, mas não suficientemente forte. Para ser a metade da minha vida, né? Metade não. Metade não. Obrigado. Obrigado. Não chegou nem perto. Galera, não chegou nem perto. Esse que eu queria mesmo. Porque eu vou de Brave Bird, galera. Vou de Brave Bird na sua cara, Lucario. Vamos lá, galera. Vamos lá. Galera, vamos lá, Filomena. Olha esse dano, galera. Olha esse bom dano aí que eu to dei agora nele. Se bem que também tomei, né? Porque você sabe que tem Recoil. Ih, caraco, não, maluco. Tu tem isso aí? Tu tem essa estreita toda, né? Ele tem uma estreita, galera. O cara tem uma estreita aqui e me complicou. Filomena faleceu no processo. Mas tudo bem. Tudo bem, galera. Tudo bem. Porque eu tenho a Myrthys. Eu tenho a Myrthys, minha querida. Eu tenho a Myrthys, que não é exatamente muito boa aqui, né? Mas, galera, a Myrthys, vocês sabem como é que ela é, né? A Myrthys é um Garachompe. Essa é a diferença, galera. Esse é o diferencial dela. É um Pokémon Dragão. E tem a Citrus Belly com ela ainda, na verdade. Que beleza. Tenho até esquecido disso. Vamos de Arshikwake, galera. É a Arshikwake da Myrthys, né? E vamos descobrir, galera, quem tem o melhor Garachompe aqui. E quem tem o melhor treinador, né? Porque a diferença foi essa, Globoa, galera. Vencemos. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Derrotamos a Cintia. Boa, galera. Boa, boa, Myrthys. Boa, minha querida. Cadê a musiquinha, galera da vitória? É isso, galera. Sonho realizado. Conseguimos derrotar você, Cintia. Sua tabacuda. Ok, galera. É isso. E eu sou o mais novo campeão aqui da Liga Pokémon. E, portanto, galera, ganho 12.400 pontos. Que não é lá grande coisa. Mas, galera, o que importa aqui realmente é o título. Foi difícil? Foi complicado, galera. Foi complicado. Mas, naquela não utilização ali da Cintia, do item de Forrestore dela no Garchomp, ali foi decretada, galera, a nossa vitória. Cedo ou tarde, nós venceríamos, né? Afinal, tínhamos muitos itens ali. Meus pokémons eram bons aqui contra os dela que estavam restando. Então, ali, realmente, foi onde nossa vitória se processou. Ok, Cintia, minha querida. É isso, Cintia. Eu sou campeão. We are the champions, my friends. Ok. Ok. No big game é completamente maluco, né? Descompensado do juízo. Maravilha. Vamos lá. Mas sempre, galera, uma emoção muito grande, né? Porque toda essa jornada culmina nesse momento, né? É aquele momento de júbilo, de glória, de alegria, de esfuziante felicidade e alacredade que consome, né? E vamos agora ver a Hall da Fama, Hall da Fama que tal. Olha, galera, esse elevadorzinho aqui simpático. Vamos prosseguir aqui pra frente, né? Automaticamente não ir mexendo no boneco. Não estou nem mexendo aqui no mini-noob. Vamos lá, mini-noob. Vamos lá, meu queridinho. Voltou aqui a Cintia. Ok, Cintia. The room. Ok, o Hall da Fama. Galera, olha só o professor aqui também. E aí, professor, beleza? Fica batendo. Professor, chega batendo que eu consegui. A sua última batalha foi esplêndida. Obrigado, professor. Tudo é bom, você é muito graça. Mamãe, mamãe. Ok. Ok, pior que eu fiquei fingindo, galera, que eu estou chorando, estou chorando mesmo aqui. Eu fiz tanto esforço pra fingir que eu acabei chorando. Eu vou ser um ator no futuro. Se eu consigo chorar assim, né? Ok. Beleza. Ok, querida. Valeu, valeu. Posso entrar agora? Posso entrar? Posso entrar, né, queridão? Beleza. Vamos lá. Tá, chega de papo. Obrigado pelas palavras. Fico muito grato por elas, né? Fico muito feliz por escutá-las. Ok? Mas eu quero entrar ali. Ok? Beleza. Sim, eu quero entrar. Vou entrar. Vou entrar ali, galera. E vou colocar aqui a minha equipe. Maravilhosa. Galera espetacular no Hall da Fama. Ok, ok. Mais um pouquinho de conversa. Sempre é um prejuízo que nós temos que aguentar. Vou vencer a liga. Sempre tenho uma conversinha. Ok? Mas é importante, galera, essa conversa. Tô brincando. Bloob, bem-vindo ao Hall da Fama. Ok, Cíntia. Seu nome será gravado para a posteridade aqui. Eu sou o galera histórico agora. Ok, vamos lá, vamos lá. É a epicidade, galera, que só Pokémon pode proporcionar a você, né? Não, só Pokémon não, né? Mas é um dos jogos que são mais épicos por causa disso. Ok, vamos lá. Colocar meus Pokémons aqui, galera. Naquele momento lindo que é o Hall da Fama, que eu gosto tanto. Vamos lá, vamos lá. Entra aí, galera. Entra aí, pessoal. Eu entendi. Eu entendi como é que funciona. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Colocar os Pokémons aqui. E cadê, galera? Cadê? Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar aqui a nossa equipe. A maravilhosa, galera. Mirtes, level 56. Muito poderosa mesmo. E nos deu a batalha, né? Nos deu aqui a vitória no confronto final. Nosso querido inicial, como sempre, né? O Adalberto. O grande Adalberto. Georgina, muito útil também. Nosso Pokémon aquático, muito forte. Grande Policarpo. Bonitinho, Fapolete. E também poderoso. Policarpo, meu querido. Filomena aqui. Ou não, galera. Nessa batalha final. Filomena morreu, mas foi muito útil mesmo. Magalita também saiu muito bem nas batalhas aqui. Incluindo essa final. E eu, né, galera? O grande campeão. Com a minha equipe matadora. Galera, só que bonita essa imagem, né? Muito bonitinha mesmo, galera. Essa imagem aqui. Eu, em meio aos meus Pokémons. Em meio aos meus Brothers aqui. Que me ajudaram. Que me permitiram essa vitória. Valeu, pessoal. Valeu aqui. Vocês seis. Vocês são muito bons. Todos eles, galera. São realmente Pokémons muito interessantes. Muito úteis mesmo para serem utilizados. Talvez não as melhores opções, né? Alguns deles. Mas ainda assim, muito eficazes. E nos proporcionaram a vitória aqui. Que buscamos desde o início. Vamos clicar aqui, né? Confirmar. Confirmar. Nossa progressão. Dando aquele CVzinho maroto. E assim, galera. Estamos próximos do encerramento, né? Se é que já não encerrou. Agora. Vamos ver. Ok. Salvando o jogo. Vamos esperar, né? Tela preta. Tela preta. Momento interessante também, né? Do final. A tela preta. Vai acontecer alguma coisa agora? Automaticamente? Deveria, né? Vamos clicar aqui para confirmar. Nada. É tela preta mesmo assim? Só tela preta. Salvou o jogo e tela preta. Ok, galera. Com a tela preta aqui. Independente se ela vai sair ou não, né? Eu agradecerei vocês mais uma vez. Por terem me acompanhado nessa jornada aqui. Muito obrigado mesmo, galera. Pela companhia. Eu fico muito grato por vocês estarem até aqui agora. E sobretudo por ter estimulado a série, dando gostei, favoritando, comentando. Porque é isso que faz com que eu prossegue aqui. Com que eu tenho estímulo para prosseguir uma série complicada. Não é tão complicada assim de se fazer, né? Mas eu sempre desafio gravar vídeos dia sim, dia não. Então, muito obrigado mesmo pelo apoio. Realmente ele é essencial para chegarmos onde estamos agora, né? Consagrando-se campeões aqui dessa liga. Na verdade, galera, na verdade, eu fiquei com saudade até agora, né? Foi uma batalha muito ilegal. Mas eu queria um pouquinho mais. Tem mais jogo depois disso, né? Eu acho. Se a tela não ficar preta para sempre, pelo menos, tem mais jogo depois disso aqui. Entretanto, o principal nós já fizemos. Fora tanto, brigadão mesmo, galera, por acompanhar nessa jornada aqui. Muito feliz eu estou pela vitória. E também pelo término de mais uma aventura aqui em Pokémon. Como eu falei para vocês, a ideia é prosseguir. Portanto, deve ter mais vídeos aqui de Pokémon Platinum no canal sim. Se eu conseguir aqui prosseguir no save. Mas de toda forma, obrigado mesmo. Já que agora vencemos a principal parte do jogo, né? O modo história mais basicão. Brigadíssimo mesmo, Lara, pela companhia. E é isso, né? Se gostaram, vocês já sabem. Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal Unubigamer. É isso, galera. Um grande abraço. E fui. Agora como campeões da Liga Pokémon. De Pokémon Platinum. Ok, ok. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.